O homem muito galinha Quando entra na gandaia, não tem hora pra voltar E sabe que em sua cama o outro faz em seu lugar Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Em sua cama tá pousando o ricardão Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão E com a mãozinha pra cima, vamos lá! Vamos agitar, simbora! Dá um duro no trabalho, recebe o seu ordenado Chega o fim de semana, ele estoura na gandaia Na lua curte gostoso, mulher se veja a gelada Enquanto na sua casa o outro não paga nada Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Em sua cama tá pousando o ricardão Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Esse é o bonde do forró que chegou com mais animação O homem que não chama a mulher pra dançar é um goiolão E a mulher que não aceita pode crer que é sapatão O que será que esse panaca não consegue entender? Quem planta chuchu na lourda nem o dever de colher Se deixar abandonado, o que vai acontecer? Aquela coisa gostosa o seu vizinho vai comer Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Em sua cama tá pousando o ricardão Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Em sua cama tá pousando o ricardão Vai, vagabundo, dá uma de garanhão Paga com a mesma moeda, dá na cara chifrudão O homem que tem uma mulher que é duas O que tem duas que é quatro O que tem quatro que é seis Eu só quero uma, só uma de cada vez Tchau, 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 tchau Obrigado.